Pastor Vlog e Motovlog, entregando o evangelho sobre duas rodas conhães, Minas Gerais. Deu a Palavra de Deus para você, Salmo 121, versículo 1. Eleve os meus olhos para os montes, de onde me virão meus socorros. É isso aí, graça e paz a todos, que Deus abençoe cada vida, em nome de Jesus Cristo. Estou aqui com mais uma benção para a minha vida, eu sempre sonhei em ter um drone. Então, chegou ontem para mim, estou apresentando hoje, esse drone maravilhoso, é o Mini 2SE da DJI. Chique demais, muito legal, vou abrindo agora, ok? Desde já ir agradecendo a JIR Drones, atendimento show. Parabéns aí, principalmente, que eu tenho conversado muito, é com a Brenda, que eu te abençoe, Brenda, em nome de Jesus. Isso aqui vai ser usado no meu canal no YouTube, Pastor Vlog e Motovlog, pregando o evangelho sobre duas rodas. E claro, também, como eu sou pastor de igreja, já pensou que é legal fazer alguns vídeos lá dentro, sei lá, por fora, mostrando, claro, a igreja. E também, onde que eu vou, eu gosto das minhas valerzinhas, por exemplo, eu estive lá no Milho Verde e senti muita falta de um drone. Você já pensou se eu tivesse lá o meu drone, eu estava feito, hein? Então, assim, vou estar apresentando aqui, chegou para mim, é um combo, né, o DJI Mini 2SE Fly More, ok? Combo, claro, vem bateria, vem tudo. Eu vou estar abrindo agora, ok? E todo documentado, tá bom? Pela Anatel, vai ser, né, o registro, pela NAC e pelo DCA. Então, desde já, muito obrigado a J e R Drones. Vamos ver um lugar melhor para a gente abrir aqui sem estragar nada. É um sonho que Deus, né, está concedendo. Eu sempre falo, ser humano que não sonha, sem ferrugem quebra, tá bom? Então, assim, graças a Deus, consegui comprar a minha GoPro Hero 9. E agora, para finalizar aí as compras, consegui comprar essa benção aqui. Só falta um aparelho para mim, que eu quero comprar ainda, é o estabilizador Gimbal, tá? Já estou de olho nos aí. E se Deus quiser, Deus me permitindo, eu faço muitos vídeos dentro do tempo, dentro da igreja. Então, vai ser muito legal também, tá bom? Então, vamos abrir aqui, procurar um lugar legal. Então, desde já, aí, parabéns à Brenda, pelo grande atendimento aí. Representando aí a J e R Drones. Muito bom, você acha lá no Instagram, muito fácil. Interessante, às vezes a gente tem dúvida, quem que eu estou comprando, né? E, na realidade, é uma empresa muito séria aí, tá bom? Te dá um suporte, te dá alguns benefícios. Então, vale a pena. Por exemplo, benefício aqui, eu ganhei todo o registro. É, eu sei que tem pessoas que falam assim, ah, mas é fácil. É, eu sei, eu nunca fiz. Talvez você pode dizer que é fácil. Mas, eles fornecem isso para quem compra o drone. Então, achei muito legal. Muita camaradagem, não é isso? Benção demais. Eu gosto de ter muito cuidado com as coisas, para não estragar, tá bom? Vou aproveitar até o papel depois. Com o eventual, né, embrulho. Minha esposa trabalha com artes, né? Chama artesil. Então, quem sabe serve até para ela. Isso, estou quase conseguindo, hein? Aí. Vou abrir um pouquinho aqui. Isso, isso, isso. Isso, só para não perder o papel. Perfeito. Vou dar só mais um pouquinho aqui embaixo. Sem precisar estragar nada, não é isso? Ok. Estava tirando agora, hein? Olha, está saindo a máquina, hein? Ó. DJI Mini 2 SE. Frymory Combo. Está ok? Que chique, hein? Então, vamos ver o que tem dentro aqui. Quero também abrir sem estragar. Deixa eu ver onde que eu iniciei aqui, hein? Aê. Coisa boa. Tem pessoas que pegam água de qualquer forma, eu tenho bastante cuidado. Cuidado é uma coisa, hein? Zelo é outra coisa. Então, a gente tem que ter isso aí. Cuidado de zelo, tem que ter. Não estragar nada. Vou abrir, então, pela primeira vez, hein? Ó, que chique. Tirar o plástico. Claro, antes de comprar, pesquisei muito. Está ok? Pesquisei muito. E esse aqui, é um drone muito legal. Eu tenho o meu filho, ele está filmando aí, está por trás das câmeras. Hoje, qualquer plataforma que você for colocar, seja Instagram, muitas. A configuração 4K, ela pesa muito, até para renderizar. Olha que chique. Então, olha, se é o 2.7K, me serve demais. Vou filmar em Full HD. Muito legal te mostrando aqui. Está ok? Olha que show. Nossa, que bolsa, hein? Que chique. Vamos ver aqui o que tem, né? Para a gente ver. Muito legal, viu? É combo, né? Olha que chique. Depois eu vou fazer uma apresentação legal. Está aqui o controle remoto, intacto, bem embrulhadinho. Não vou abrir agora, para não estender muito o vídeo. Aqui estão os carregadores de bateria. Depois eu vou fazer um vídeo especial. Aqui tem duas baterias, com a do drone, que está nele. Então, são três baterias. Aqui um carregador. Tem muitos vídeos aí no YouTube, você vai ver aí, mostrando tudo direitinho. Só estou mostrando aqui rapidinho, para a gente... Rapaz, quem fala que isso aqui é um drone? Olha o tamanhozinho disso. Você está doido, olha a força que isso tem. Muito legal. Depois eu vou fazer outro vídeo apresentando ele também. Não quero tirar nada do pacote, não. Tá bom? Que legal. Como eu já pesquisei demais, então eu sei. Aqui tem hélice, está vendo? Tem hélice, tem tudo aqui. Tem os cabos, então eu já sei que está tudo aqui. Tem a chavinha de fenda. Então eu sei tudo que já está aqui. Então, maravilhosa case aqui. Muito legal. Bolsa aqui, super show. Vou colocar tudo de novo. Então, mais uma vez, obrigado aí. JIR Drones. Atendimento espetacular. Está aqui tudo direitinho, os manuais. O drone já é homologado pela Anatel. E agora eles vão prestar para mim o serviço, o registro na NAC e DCA. Claro, também já pesquisei tudo. Então a gente já está afinadinho. Então, muito obrigado aí, todos inscritos do canal. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Só inscrever que eu retribuirei. Aquele abraço, hein? Recomendo o JIR Drones. Um abraço. É isso aí, então. Agora eu vou mostrar o que está dentro. Dessa benção aí, né? Que eu comprei. Glória a Deus. Uma benção, um milagre de Deus. Vou utilizar no Motovlog. Aqui eu tenho o canal PastorVlog Motovlog. Só se você digitar lá PastorMotovlog. Já vai direto no meu canal. Inscreve lá, deixa o seu like. Participa lá. Eu prego a evangelha sobre duas roças. Aí mostra alguns lugares. Em que eu vou acompanhar para o meu esposo. Aqueles meus rolés. E também, claro, vou utilizá-lo agora também na igreja, né? Nós temos um templo. Filmar para fora. Qualquer evento que tiver. Vai ser show demais. Vai ser benção. Então eu estou aqui com o drone DJI Mini 2SF. Fly Boring. Ou seja, esse aqui é completinho. Então o primeiro vídeo que você viu. Eu mostrei tirando ele da caixa. Agora eu vou tirar justamente uma case. Eu nunca vi uma case maravilhosa. Ela velha. Se você olhar aqui assim, você não vê onde que vai passar o fechiclé, não. Interessante aqui. Aqui você não vê. Eu vou abrir só para você ver que legal, cara. Ó. Muito chique. Ó. Você não vê que está abrindo alguma coisa. Está vendo aqui? Aqui está fechadinha. Aí eu vou abrir, ok? Aí eu vou te mostrar agora o que vem. Claro. É impressionante você ver o que vem nesse DJI Mini 2. Então hoje eu vou estar abrindo. Vou abrir aqui o que? Vou abrir o controle remoto da DJI Mini 2 SE. Esse drone meu aqui, ele é homologado pela Anatel. E também já fez toda a parte de homologação também na NAC, né? No Cizan. Então eu agradeço muito aí, JR Drones. O Leonardo em específico fez toda a documentação para mim. Foi um presente aí da empresa. Para mim, já que comprei o drone na mão deles. Um ótimo atendimento. Então aqui eu vou te mostrar o que vem dentro dessa case. Rapaz, muito show. Você vê que é primeira qualidade. Tá bom? Excelente produto. Está aqui então. Vou só te mostrar. Tá bom? Tudo homologado. Tanto o controle como o drone. DJI Mini 2 SE Fly More. É o combo perfeito. Está aqui o controle remoto. Você puxa aqui e coloca o seu celular. Então é muito incrível. Está aqui o cabo. O meu aqui eu acredito que eu possa ter que trocar. Porque geralmente vem para os celulares iPhone. Eu depois vou montar. Só estou te mostrando o que veio. É impressionante quando você compra um drone. Eu tive drone Xing Ling e é pequenininho. Mas quando eu peguei esse drone aqui. Eu fiquei impressionado. Esse aqui é o Mini 2 SE. Está impressionante. Olha o tamanhozinho disso. Puxa vida. É uma máquina. Tem esse protetor aqui. Eu acho super legal. Aqui é só você puxar que vai soltar. Você abre as asas. Interessante. Aqui tem a proteção de gimbal. Nunca ligue o seu drone com o protetor de gimbal no lugar. Senão pode te dar algum problema. Sempre você tira primeiro. Outra coisa também. Eu nem mexi ainda. Eu vou fazer daqui a pouco. Também vou pegar o número que está aqui. Tudo direitinho. Para mim fazer aquele adesivo. Já vi. É muito legal. Tem muitos canais no YouTube que te ensinam. É muito fácil. Aí eu vou fazer o adesivo. Levo com a gráfica. Eles vão lá. E imprimem para mim o adesivo. Aqui então tem também o lugar de cartão de crédito. E onde se carrega. Então olha. Não esqueça de colocar o seu cartão de crédito. E se você não colocar o seu cartão de crédito. Na hora que você estiver lá em cima. Você fala. Ah meu Deus. Esqueci dançou. Então você não vai ter imagem. Comprei um cartão excelente. Com 128 GB. Tem vários. Tem o Xtreme. Tem o Xtreme Pro. Da Scandisk. Eu comprei um. Eu vou até pedir a minha esposa para pegar ali em cima. Para mim fazendo favor. Esse aqui eu comprei. Eu sei que ele é especial para drone. Um novinho. Eu já vou colocar. Obrigado. Minha. Minha colaboradora. Eu comprei esse aqui. É o Canvas. Ogo. Ogo Plus. Eu vou te mostrar aqui. Da Kingston. Esse é perfeito. Ok. Perfeito. Então ele é próprio. Ele é próprio para drone. Ok. Porque. Os vídeos. Velocidade. Tudo importa. Se você colocar apenas um Ultra aqui. Você vai ter dificuldade. Não vai ficar legal. Tá bom. Vai ficar travando. Então compra já um produto legal. Eu comprei de 128 GB. Quem dera. Se eu pudesse comprar. Eu comprei de 512 GB. Mas é caro. Porque também. Claro. Você está investindo em uma coisa muito boa. Está aqui. Olha que coisa maravilhosa. Pequenininha. Tá. Pequenininha. Bonito. Incrível. Nem abrir ainda. Está virgem aqui. Olha que show. Benção. Vou mostrar mais o que vem. Vem também o Hub. É. É isso. O que é isso, pastor? Simplesmente falando. É um carregador de baterias. Isso aqui serve. Também até para carregar. Como o Power Bank. Tá bom. Então o que é que vem nele? Olha que chique. Vem duas baterias. Você aperta aqui. Eu nem vou tirar não. Vou te mostrar aqui. Show demais. Vem duas baterias. Claro. No drone tem uma. Então tem uma parte aqui que você sabe. Só você apertar o botãozinho. Eu só estou te mostrando rapidinho. Então você aperta aqui. Puxa. Tá ok. Muito fácil. Eu nem vou tirar agora não. Vou só te mostrar aqui onde você aperta. Tá bom. Você apertou aqui. Puxa. A bateria ela vai sair. Tá ok. Então você faz uma pressãozinha. E puxa. Tá aqui. Vou colocar de novo. Apertou. Beleza. Vamos ver mais o que vem. É impressionante essa case. Olha. Você vê. Bem dividido. Você não vai ter problema, por exemplo, de encostar peça sobre peça. Muito legal. Olha. Um monte de show, hein. Eu estou maravilhado com essa case, tá. Tudo dividido. Claro que está aqui os manuais. Eu já vou. Né. Claro. Faz a impressão do registro na ANAC. Já está ali em mãos. Vou só imprimir. Vou plastificar para colocar dentro da case. Tá ok. E vou deixar dentro da case. E claro. Depois também vou salvar em PDF o meu próprio celular. Então está aqui. Você vê. Manual. Tudo direitinho. É. No Brasil mesmo. Já vem homologado. Na Anatel já. Tá bom. Ok. Tanto o drone como também, claro, o rádio. Vou ver mais o que que vem. Olha para você ver que chique. Olha só. Ah, tem mais. Vou te mostrar mais. Está vendo aqui? Aqui vem os acessórios. E quais são os acessórios? É interessante. Eu não vou abrir, tá ok? Deixar tudo assim. Cabo carregador. Aqui estão as hélices. Que chique. Tem até aquele produto de conserva, né. Para conservar. A selica gel. É que show. Outras. Então aqui é o kit de hélices. Vou deixar aqui. Vem também os cabos. Ok. Está aqui os cabos. Vou te mostrar dois. E eu vou ter que trocar com certeza. Porque o meu celular é o Poco X4. Se for um iPad. Me perdoa. Se for um iPhone. Igual da minha patroa. Do meu filho. Aí eu uso o que já está lá. Tá ok? Mas como eu vou utilizar no meu celular. Eu sou mais chique, né. Xiaomi, né. Ela está até vibrando ali. De maçãzinha. Mas está aqui também os cabos. E vem essa chave de fenda Philips. Ou aliás. Chave Philips. Porque fenda não é. Chave Philips. Sempre quando você for igual a primeira vez. Você por favor dá uma conferidinha. Nas hélices estão todas apertadinhas. É isso então. Mostrando esse presente aqui. Eu só tenho a agradecer ao Senhor Deus. Então eu tenho a palavra de Deus para você. Provérbios 10, 22. Diz que a bênção do Senhor é quem enriquece. E não acrescenta dores. Está aqui um presente que eu ganhei. Tá bom? Isso é presente. Deus abençoe. Em nome de Deus. Um presente de Deus para a minha vida. Glória a Deus. É isso aí. Pastor Vlog, Motovlog. Pregando o Evangelho sobre duas rodas. Goiás, Minas Gerais. E agora. Fazer o adesivinho. Colar. E já ir lá no Cisante. Lá no TCA. E já marcar o meu voo. Aí depois o primeiro vídeo de voo. É mais vai ficar, né? Então um abraço. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus.